Bom, na última aula eu te expliquei da importância de trabalhar com estrutura própria. E nessa eu vou te apresentar uma ferramenta que você precisa trabalhar e ela é, vamos dizer que obrigatória. Google Analytics. Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome por aí. Bom, o que ela vai te entregar? Através do Google Analytics você vai conseguir saber quantos clientes tem na sua página, você vai conseguir saber de qual região elas estão visitando, você vai conseguir saber qual dispositivo. Então, Mari, para que eu preciso saber isso tudo? Isso é fundamental para algumas tomadas de decisão, algumas coisas que você precisa segmentar no Facebook, algumas ações que você precisa melhorar dentro da sua estrutura, talvez mudar uma página, entender que aquela página está sendo mais visitada, então colocar ela como página principal. Então é fundamental que você tenha isso. Fora saber quantas pessoas tem ali já no seu checkout pronto para passar o cartão de crédito e, de fato, concluir a compra, né? O que a gente mais quer. Então não deixe de usar o Google Analytics. Mas calma, é só um pequeno... Estou dando uma breve introdução. O Anderson Costa, ele vai te mostrar exatamente como instalar o Google Analytics na sua estrutura. É isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.